Olá! Para você que está chegando agora aqui no meu canal e para você que já me conhece. E hoje eu vim fazer uma visita especial aqui para o Espaço Energia. Eu vim aproveitar para te dar uma dica de um museu super diferente e interativo para você visitar, aproveitando a primavera nos museus. Então vem comigo conhecer o Espaço Energia e entender um pouquinho mais como que a energia elétrica muda o nosso dia a dia e pode construir um futuro melhor para a gente contar as nossas histórias. Vamos lá? Eu gosto muito desse pedaço aqui, que é um pedaço em que o museu trata dos 17 objetivos do milênio de transformação sustentável. A gente às vezes esquece que quando a gente está ensinando a história das tradições populares e está falando sobre como as comunidades tradicionais vivem, a gente está falando basicamente de saber usar os recursos naturais e de fazer a festa com aquilo que a gente tem na nossa mão. Agora a gente vai dar uma voltinha e ver uma programação super especial aqui no Espaço Energia com duas figuras que vão tocar um pouquinho das músicas que têm a ver com a nossa história do Brasil e da nossa tradição e ver como que a gente consegue juntar o passado e o futuro para ensinar as crianças a serem mais sustentáveis e a construírem um futuro mais saudável para todos nós. Eu sou o Jacuí e eu sou a Mari Poca. E hoje nós estamos aqui no Espaço Energia. É, a gente veio aqui hoje para apresentar o nosso espetáculo Histórias Eletrizantes, que é um espetáculo que fala sobre segurança com energia e uso consciente também da energia que a gente apresenta nas escolas. Mas hoje apresentamos aqui no Espaço Energia, que é um espaço muito legal mesmo, Clique. Sim, e aqui o Espaço Energia, ele junta passado, presente e futuro. Gente, vocês têm que conhecer esse espaço, um espaço muito legal que vale a pena. História é sempre estante! História é sempre estante! O propósito da Coppel foi primeiramente manter, preservar a história, a história da companhia, a história da energia no Paraná. E a partir daí, nós, esse ano, de maio para cá, nós inauguramos para o público externo com visitações. Então, eu vou aproveitar e abrir a geladeira antiga. Olha isso! Uma situação! Dá uma olhadinha na sala da vovó, vem ver! Nesse casarão aqui, de 1890, nós temos cinco salas, uma voltada ao passado, uma sala que é uma sala do presente. Aí vai dizer quanto que eu gasto de energia aqui. Onde a gente tem automação e fazemos também aqui uma experiência com realidade aumentada com as crianças. E temos também duas salas, uma da superior, uma sala falando sobre artes, artes visuais. E tem uma outra sala, que é uma sala histórica, que conta a história de Pedro Viriardo Parigô de Souza. Foi um personagem muito importante para a Coppel. Foi com ele que começaram a construção das primeiras grandes usinas. E se você que está aqui assistindo o nosso canal é educador, não perca a oportunidade de trazer a sua escola, as suas crianças para conhecer o Espaço Energia. Porque aqui tem toda uma experiência interativa, tem história, tem aprendizado e as crianças saem super felizes. Então, comunidade, para dentro do museu, para aprender e para brincar. E para a gente cuidar do futuro da nossa casa, do nosso planeta, né? É isso mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo, que eu vou me divertir um pouco mais aqui no Espaço Energia. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.